É a palavra forte que o apóstolo Paulo, no último capítulo da Carta aos Efésios, utiliza para descrever uma das grandes venturas da nossa vida aqui na Terra, um dos grandes desafios que forçosamente temos que assumir até o derradeiro instante de nossas vidas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares, revestivos do poder de Deus e logo em seguida ele descreve a armadura do cristão, a espada do espírito, a couraça da fé, a palavra de Deus, para resistirmos diante dos dardos inflamados do maligno. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra também foi marcada, pelo menos em alguns momentos especiais, por esse desafio. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. O demônio volta a se aproximar de Jesus e o tenta por meio do apóstolo Pedro, que cheio de boa vontade, dá um conselho do inferno para nosso Senhor, no que é prontamente rechaçado. Afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. O demônio diz a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nos rodeia como o leão que ruge, buscando a quem devorar, e aconselha o apóstolo, resisti-lhe firmes na fé. A fé é a grande arma para enfrentar o inimigo, a couraça da fé. Mas a carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz, você crê em Deus, faz bem, mas os demônios também crêem, mas tremem. O demônio tem fé em Jesus. Uma fé bem diferente da fé do cristão. A fé do demônio treme, porque ela reconhece que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. A frase que o demônio pronunciou no evangelho que nós acabamos de ouvir, é muito parecida com aquela que nós professamos, diante do Santíssimo, recitando o credo ou glória da missa. Vocês perceberam qual é a diferença entre a frase do demônio e a frase do apóstolo Pedro? A frase do demônio, quando ele diz, tu és o Filho de Deus Altíssimo. São Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus Vivo. Quando São Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus Vivo, Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, Filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Agora eu quero que vocês recordem o que vocês acabaram de ouvir dos lábios de Padre Eduardo, que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. E Jesus diz, Espírito impuro, sai desse homem. Ora, o demônio diz algo muito parecido com aquilo que São Pedro diz. E Jesus não diz para São Pedro, o Espírito impuro sai desse homem. Onde está a diferença? Reparem bem no Evangelho de hoje. Aprendam a ler e a ouvir com olhar clínico, com ouvido clínico também, para perceber a sutil diferença. Porque o diabo deseja, não necessariamente, que nós percamos a fé, mas que nós tenhamos a fé que ele tem em Jesus. Digam-me, é verdade ou não o que o demônio diz? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Sim ou não? Sim ou não? É verdade. E Jesus chama, em João 8, o 44, o demônio é pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Mas onde está a mentira aqui? A mentira aqui está embutida, nessa frase incompleta, nessa meia-verdade a respeito de Jesus. O que foi que São Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Já, Filho de Deus Altíssimo, é uma expressão, que no mundo antigo, judaico, e também em torno do povo judaico, era também aplicado aos ídolos. Filho de Deus Altíssimo, não é grande coisa a respeito de Jesus, porque também os ídolos eram chamados assim. Por isso, Jesus percebe na hora, a tentativa de enganação da parte do demônio, para não ser atormentado, para como que acariciar a consciência de Jesus, com esse elogio, meio elogio, para que Jesus dissesse, que bom, ele acabou de me elogiar. Mas Jesus não caiu na onda do demônio, Espírito impuro, sai desse homem. Há uma grande diferença entre Filho do Deus Altíssimo e Filho de Deus vivo. Os ídolos não são deuses vivos. Por isso, já que tu me disseste que eu sou o Filho de Deus vivo, tu és bem-aventurado, Simão, Filho de Jonas. Já tu, Satanás, que me chamaste de Filho de Deus Altíssimo, não Filho de Deus vivo, cala-te e sai deste homem. Tu és, não o Espírito da verdade, mas o da meia-verdade, que esconde realidades muito importantes, como, aliás, ele escondeu na segunda tentação de Cristo. Qual foi a segunda tentação de Cristo? Atira-te daqui para baixo, porque está escrito, o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem todos os teus caminhos. Digam, o demônio citando o Salmo 90, essa frase está no Salmo 90. Ele disse uma verdade? Disse uma verdade. Só que o safado, não disse de propósito, o versículo seguinte do Salmo 90. Por favor, leio para vocês o versículo 8 do Salmo 90. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, o cobrirá. Lembram desse Salmo? Quem é que não conhece o Salmo? Pois bem, vejam o que diz o versículo. Usado pelo demônio. O Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. O demônio cita um versículo e, de propósito, não cita o outro. E o outro é a desgraça do próprio demônio. E eu leio. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarais por sobre cobras e serpentes. Pisarais sobre leões e outras feras. Eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como o leão que ruge. Lembram? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Essa frase seguinte. Que quem professa lembra logo do poder que Deus lhe concedeu. Para expulsar os demônios. Para enfrentá-los. Para encurralá-los. Para amedrontá-los. O demônio não disse. É uma tática muito sutil. Você pegar um texto. Onde tem coisas que incriminam você. Que comprometem a sua credibilidade. Você, de propósito, não cita. E cita apenas aquilo que lhe agrada. É a tática do demônio. É a tática do inimigo que, lamentavelmente, também dentro da igreja. Ele veicula por pessoas desavisadas e outras nem tanto. Ou seja, você é pregoeiro. Não do evangelho integral. Mas de pedacinhos de textos da escritura que agradam a você. Que não ferem você. Textos que desagradam você. Você não cita. Passagens do evangelho que são verdadeiramente exigentes. Você não trata. E assim você acaba transformando o anúncio do evangelho como uma coisa adocicada. Como um evangelho sem força. Sem firmeza. Sem poder. Aí de mim, se eu não anunciar o evangelho, diz o apóstolo Paulo. Mas todo o evangelho. Muito bem. Então vejam São Pedro e o demônio. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Tu falaste, inspirado por Deus, Simão. Mas quando tu me aconselhas a não abraçar a cruz. Quando tu me dizes. Deus não permitirá que isso te aconteça, Jesus. Esta cruz que tu anunciaste. Esse destino cruel que tu acabaste de profetizar. Afasta-te de mim, Satanás. Vá de retro, Satanás. Perceberam também, São Pedro. O que Jesus diz para São Pedro. A repreensão que ele faz para São Pedro. Que é diferente da repreensão que ele faz no evangelho que acabamos de ouvir. Espírito impuro, sai desse homem. Sai. Quando o demônio tenta Jesus pela terceira vez. Tudo isso será teu se prostrado, me adorares. O que Jesus diz para o demônio? Retira-te, Satanás. Ou seja, vá de Satanás. Em latim. Mas para São Pedro ele diz, vá de retro, Satanás. Para São Pedro no capítulo 16. É muito diferente. Vá de retro. É bem diferente de vá de Satanás. Vá de. Vai embora. Vá de retro. Retro é diferente. Vá de retro. Ele não disse para o demônio. Ele disse para São Pedro. Vá de retro. Você agora está sendo um instrumento de Satanás. Retro. É para trás. Porque eu quero que você me siga. Eu não vou seguir você. É você que deve me seguir. Perceberam a perfeição das palavras de Jesus? Para o demônio. Vá de. Retira-te. Ou seja, para longe. Retro é diferente. Você é meu discípulo. Eu amo você, Pedro. Mas agora você fez uma grande besteira. O demônio se utilizou dos seus lábios. Vá de retro. Não é vá embora. Vá de retro. Retro é atrás. Lembram do retrovisor do carro? É aquela parte do carro que permite que você veja o que está atrás. Vá de retro. Passe para trás. Um outro elemento muito importante, muito sutil também, muito belo do evangelho que nós acabamos de ouvir. E que pouco se fala dentro da igreja católica. Há pessoas que falam do demônio. E falam bem. Porque ele existe. É astucioso. É inimigo de Deus e da igreja. Recitam a oração de São Bento. Não seja o meu guia. Beba você. O seu veneno é mau. Aquilo que você me aconselha. Enfim, a cruz de Cristo seja a minha força, etc. Belíssimo. São Bento de Núrcia. O pai do monarquismo ocidental. Mas alguns são raros, padre Eduardo. Aqueles que falam de uma... Um defeito de Satanás. É medroso. É covarde. Morre de medo de Jesus. E dos discípulos de Jesus que sabem perfeitamente do poder que Deus lhes deu. Pela fé. Pelo batismo. Pelo sacramento da confirmação. A força da Eucaristia. A blindagem que pode torná-los inexpugnáveis. Diante do poder das trevas. Eles são muitos. Quantidade não significa qualidade. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião. Porque somos muitos. Porém, um bando de frouxos. Covardes. O demônio é um covarde. O demônio morre de medo de nós. Mas procura se impor. Diante dos homens. Como se fosse onipotente. Tudo isso me pertence. Disse ele a Jesus. É mentira. Ele é mentiroso. Ele procura mostrar que o mundo está em suas mãos. Primeiro a João capítulo 5 versículo 19. 17 a 19. Nós somos de Deus e o mundo jaz sob o poder do maligno. Vejam como está dividido o versículo. Somos de Deus. Ponto. E o mundo jaz sob o poder do maligno. O universo está dividido em duas categorias. Os que pertencem a Deus. Ponto. Nesses, o demônio não toca. Ele não tem nenhuma força. E morre de medo deles. O demônio morre de medo de quem se ajoelha. O demônio morre de medo de quem adora o Santíssimo. O demônio estremece diante de um coração puro. O demônio fica furibundo diante de uma pessoa honesta. Decente. Uma pessoa que pertence a Deus. Diz o salmo que nós acabamos de ouvir. Levantai-vos. Ó Senhor. Vinde salvar-me. Quão numerosos são os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Mas sois vós o meu escudo protetor. A minha glória se levanta diante da minha cabeça. Fortalecei os corações. Vós que ao Senhor vos confiais. Quem se confia no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor o cobrirá. Na proteção de vossa face os defendeis. Bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis. Protegendo-os contra as línguas maldizentes. Vamos agora ao demônio tremendo. Ao demônio. Eu só não digo fazendo xixi. Porque ele é espírito puro. Demônio não faz xixi. Mas. O que uma pessoa tremendo. E que chega a urinar. Porque não consegue se conter. Tamanha a sua perturbação. Eilo. Aqui. Covarde. Eu te conjuro por Deus. Não me atormentes. O tormento do cristão. O tormento de Satanás. Na vida do cristão. É a Santíssima Virgem. A vossa proteção. Recorremos Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas. Em nossas necessidades. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Sejam devotos também do sangue de Cristo. A oração. Não por acaso. De Santo Inácio de Loyola. Alma de Cristo. Santificai-me. Corpo de Cristo. Salvai-me. Sangue de Cristo. Inebriai-me. Água do lado de Cristo. Purificai-me. Ó bom Jesus. Ouvime. Dentro das vossas chagas. Escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno. Defendei. Na hora da minha morte. Chamai-me. E mandai-me ir para vós. Para que com os vossos santos vos louve. Por todos os séculos dos séculos. Meu nome é legião. Porque somos muitos. E pedia com insistência. Para que Jesus não o expulsasse. Da região. Em nome de Cristo. Não menosprezem o poder das trevas. Porém. Só absolutizem a Deus. Não pensem que o demônio tem poderes. Que na verdade ele não tem. O poder das trevas. Tem influência. Tem influxo. Na vida individual de uma pessoa. Numa família. Num ambiente. Numa instituição. Numa sociedade. Quanto mais distante. Quanto mais distante for de Deus. Essa pessoa. Essa família. Esta instituição. Aproximai-vos do Senhor. Entrega o teu caminho a Deus. Confia nele. E ele agirá. E os desejos do teu coração. Ele atenderá. Termino. Aludindo. Aos. Irmãos. Heróis. Do passado. A quem Deus Todo-Poderoso. Conferiu. Tanta graça. Tanta ousadia. Homens. E mulheres. Que extinguiram o poder do fogo. Escaparam do fio da espada. Recobraram saúde na doença. Mostraram-se valentes na guerra. Reencontraram seus mortos. Pela ressurreição. Uns foram esquartejados. Outros sofreram aprovação dos escárnios. Experimentaram açoito e correntes. Prisões. Apedrejados. Cerrados. Morreram a copes de espada. Gedeão. Baraque. Sansão. Jefité. Dafi. Samuel. E os profetas. A galeria dos heróis do Antigo Testamento. Mas o autor da carta aos hebreus diz. A nenhum deles. Foi prometido aquilo que se realizou em nós. Não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. As promessas do poder de Deus. Realizando-se em tua vida. O mesmo Deus que realizou maravilhas nos nossos heróis do passado. São promessas verazes. Deus é fiel. É o mesmo ontem, hoje ou será por toda a eternidade. Desperta, cristão. E compreende o poder que tu tens. A onipotência que Deus te deu. Tudo posso naquele que me conforta. Enfrentar, inclusive, o poder das trevas. Legião. É um dispositivo do Império Romano. Constituído de 10 mil soldados. Imaginem 10 mil demônios. Dentro do endemoniado de Gerasa. Cala-te. Afasta-te deste homem. E os porcos se precipitam. E morrem. Porque os demônios entraram neles. Prova do poder e da vitória de Jesus. Jesus que está na tua vida. Jesus que te é dado. O poder dele que te é concedido. Não temas o demônio. Temei aquele que pode precipitar o corpo e a alma no fogo da gêna. O santo temor do Senhor. Medo do demônio, não. Tu és onipotente. E o demônio morre de medo de você. Se você se dispuser a ser só de Jesus. E viver na graça dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.